Música Rapaziada, não esquece o recado que eu dei no último vídeo Não precisa ir para a Avenida Europa, aproveita para conter o conteúdo de graça aqui no YouTube E assim você evita o risco de pegar ou passar Covid para alguém Porque a gente está em uma época muito, muito perigosa Então, bora logo para o vídeo, aproveita para ficar em casa, fechou? Tamo junto, é nóis Música E é assim que a gente começa mais um vídeo na Avenida Europa Tem muito carro nesse vídeo, você vai ver, rapaziada, de verdade Um Fusca empurrou uma Porsche A Porsche não quis acelerar, quis ficar de boa Não sei se arregou, não sei se só quis desfilar Mas essa é a Avenida Europa Deixa aquele likezinho de tetra Mil likes só para ajudar o canal a continuar crescendo Se inscreve lá, cara, para a gente bater 200 mil E é nóis Vai lá, vai lá, vai gravar Música 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 Opa! 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 Carro! Sai daí! Por quê? Dá cortwente limpo! Sai daí! Por quê? Vai lá pro carro! Ah, entendi! Eita porra, é Nagasaki, Hiroshima Eita porra, é a merda Eita porra, é a merda Eita porra, é a merda Eita porra Eita porra, é a merda Eita porra Eita porra Eita porra, é a merda 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 Eu falo mano que o Palo é carro de homem ou de mulher mesmo, de esporte O cara mano parou no meio da avenida, me cumprimentou, deu uns acelerinhos pra ouvir o ronco E foi embora com a polícia ali e tá de boa. Quero ver se eu faço isso com o meu circuito, que é assim, cortador de grama do caralho. É sete multa pra casa. E foi embora. 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 E foi embora.